Era uma vez uma presidenta chamada Dilma que tinha um vice chamado Michel Temer e no meio disso tinha um tal de mercado financeiro que não aceitava que as fortunas do Brasil, as riquezas brasileiras fossem compartilhadas e houve então um golpe contra a companheira Dilma Rousseff e nesse trajeto desse golpe conseguiram desatrelar o Banco Central do governo Ah, e quem ficou tomando conta do Banco Central? A Faria Lima, os senhores feudais do mundo moderno o tal do mercado, o mercado acha que não vai dar certo o mercado acha que não vai dar geração de emprego o mercado acha que o PIB não vai crescer o mercado acha que a infração não está controlada o tal do mercado e colocaram lá sentado, né, a vossa majestade Roberto Campos Neto Pessoa sim, fez campanha com o Bolsonaro, Roberto Campos Neto apoiava o Bolsonaro, não apoiava o Lula não ele poderia ter ficado neutro, mas ele se mostrou com o lado, ele apoiava o Bolsonaro e quando o Lula ganhou para presidente da república, o senhor Roberto Campos Neto presidente do Banco Central, independente do governo na minha opinião, fez de tudo e mais um pouco para acabar com a economia brasileira o cúmulo do absurdo, do absurdo, do absurdo que eu escutei desse senhor chamado Roberto Campos Neto foi privatizar as nossas reservas cambiais ele queria privatizar o dinheiro entregar, entregar o dinheiro do Brasil para uma instituição financeira internacional para administrar não tem nada mais absurdo do que isso agora este homem, desde janeiro de 2023 ele vem dizendo o seguinte eu tenho que ficar com a taxa de juros elevada para o Brasil não quebrar ele vem trabalhando contra tudo que o Lula fala que é de positivo ele diz que é negativo olha, mas o mercado olha, mas os analistas olha, mas a economia internacional está dizendo que o Brasil é isso, isso e aquilo outro detalhe o senhor errou todas Roberto Campos Neto o senhor errou todas o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto se surpreendeu a reconhecer nessa terça-feira olha, precisou de um ano o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto surpreendeu a reconhecer nessa terça-feira dia 5 que o desempenho econômico do Brasil no primeiro ano do governo Lula superou todas as expectativas iniciais em um evento realizado em Brasília o presidente do Banco Central destacou que tanto o crescimento econômico quanto a geração de emprego apresentaram resultados mais positivos do que ele imaginava o senhor se escapa atrás o senhor não apoia esse Brasil se o senhor apoiasse esse Brasil se o senhor apoiasse verdadeiramente esse Brasil a taxa de juros não estaria ainda nesse valor com certeza não se o senhor apoiasse esse Brasil o senhor não ia ir em reuniões internacionais com falas negativas a respeito do mercado financeiro brasileiro mas você sabe o que é bom? que a matemática que os números eles são verdadeiramente verdadeiros se o governo está dando certo a economia dá certo se a economia está dando certo o governo deu certo se a economia e o governo se deu certo vai ter o pão de cada dia na mesa do brasileiro isso é muito importante o presidente do Banco Central ressaltou que as previsões do crescimento do produto interno bruto do país foram superadas e o mercado do trabalho mostrou uma recuperação mais rápida do que o do previsto o mercado de trabalho mostrou uma recuperação mais rápida do que o do previsto é feito o Lula filho é feito o governo Lula é por isso que mostrou um crescimento mais rápido do que o previsto elisiário máximos com você faz o L aí você que apostou que o Brasil ia quebrar faz o L aí o Lula 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 Obrigado.